Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem. Estou aqui de volta no canal para fazermos mais um trabalhinho juntas, mais uma criatividade no pano de prato, tá ok meninas? Espero que vocês gostem bastante, é mais um trabalhinho para vocês estarem oferecendo no mercado, para vocês estarem complementando a renda de vocês, para vocês terem mais uma renda extra somando com a renda familiar de vocês, tá ok meninas? Vocês podem também fazer para ofertar de presente, está chegando aí o dia das mães, uma boa oportunidade para vocês estarem ganhando um dinheirinho, tá bom meninas? E assim somar aí com a renda, tá legal? Então vocês podem também estar presenteando para as mamães, para as filhas que são mamães, né? E para quem quiser comprar e presentear as suas mães, ok? Então vamos aqui na mesa, porque eu quero mostrar para vocês aqui o material que eu já separei para a gente estar trabalhando aqui no nosso paninho de prato, tá? Aqui meninas, olha, já separei aqui, tem o meu alvejado, o meu alvejado branco, né? Já está aqui na mesa, certo? Esticadinho aqui, passadinho, né? Como vocês podem estar vendo. Aqui eu recortei um quadrado na medida de 20 por 20, tá? Um quadrado de 20 por 20, escolhi aqui o teminho aqui amarelinho de pôr alfinete, tá? Então, ó, já separei, ó, já cortei aqui o meu quadrado e fiz aqui dois triângulos, certo? Vocês vão precisar de duas, é, dois passafitas, já passei aqui, ó, as fitinhas, tá? Então, da largura do seu pano de prato, mais dois centímetros de cada lado, tá bom meninas? Vamos separar aqui esses materiais para o lado, enquanto eu vou falando aqui o restante do material que vamos precisar para fazer o paninho de prato, tá bom? Vamos precisar também, olha, de dois passafitas, já passei aqui os meus passafitas, tá certo? De 23 centímetros, tá? Então, olha, dois passafitas de 23 centímetros, ok? O bordado inglês, da largura do seu pano de prato, mais dois centímetros de cada lado, e a faixinha, também, da largura do seu pano de prato, mais dois centímetros de cada lado. As medidas da largura vai depender da largura do seu pano de prato, por isso que eu não falei a largura que eu tenho aqui, porque vai depender de qual largura vai ser o seu pano de prato, tá bom? Então, você vai cortar lá todas essas medidas aqui, olha, todas essas medidas aqui, olha, barradinho, esses dois passafitas, e o bordado inglês vai ser da largura do seu pano de prato e dois centímetros de cada lado, entendido? Então, vamos passar aqui para o lado, esse material, e aqui eu cortei uma pecinha, né, de 17, 17 de largura, por 15 aqui de altura, tá certo? Eu vim aqui no meu avesso, dobrei as pontinhas, as duas pontinhas, olha, dobrei aqui as duas pontinhas, tá? Passei aqui, vinquei com ferro, dobrei aqui, olha, dobrei pelo lado do avesso, tá vendo? E vinquei aqui, vamos separar essa pecinha, porque vamos fazer o nosso lacinho para estar enfeitando aqui a nossa toalhinha, tá certo? E, junto com o lacinho, ó, cortei aqui uma medidinha aqui de dois centímetros, por mais ou menos 10, né, e dobrei assim, ó, dobrei a pontinha para cá e a pontinha para cá, fui no ferro, dei uma vincadinha para a gente estar usando aqui no miolinho do nosso lacinho, tá? Então, separamos aqui para o lado e vamos aqui começar a trabalhar aqui. Primeiro, vamos pegar aqui, vamos separar aqui, reservar nosso pano de prato, vamos pegar a nossa faixinha aqui, né, ela mede aqui de altura, deixa eu ver aqui quanto de altura mede a minha faixinha aqui, ó, ela mede aqui, olha, 14 de altura, tá? Ela mede 14 de altura, vocês podem colocar a altura que vocês quiserem, quiserem uma faixinha mais fina, uma faixinha mais alta, e vocês resolvem, decidem aí o tamanho da faixinha de vocês, tá certo? Vamos pegar a nossa faixinha, vamos pegar aqui o nosso bordado inglês, vamos procurar qual é o avesso e o direito, né, dessa pecinha, e vamos colocar aqui, ó, avesso do seu bordado inglês, em cima do direito do seu pano, da sua faixinha. Você vai fazer uma costurinha de segurança aqui em cima, certo? Vamos lá fazer e eu já volto. Bom, meninas, ó, costuradinha aqui, ó, uma costurinha de segurança, tá? Que eu passei bem aqui na pontinha, prendendo o nosso bordado inglês com aqui a nossa faixinha, tá certo? Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar aqui o nosso alvejado, virar ele assim, ó, pro lado do avesso, certo? Deixa eu tirar aqui esses pênis, esses pênis aqui. E você vai pegar o seu bordado, ó, vai virar ele assim também, ó, direito pra baixo, tá, ó, direito da sua faixinha, pra encontro do avesso do nosso pano de prato. Vocês fazem aqui, ó, meçam o meio e façam um piquinho, um piquezinho, tá? Dobram assim, ó, acham o meio aqui, ó, e faz um piquezinho, que eu já fiz o meu aqui, ó. Vou virar o meu aqui, vou virar o meu paninho, então, pro lado direito pra baixo, tá? Lado direito pra baixo, de encontro com o avesso do meu pano de prato, certo? Então, vou encontrar aqui, ó, pique com pique, olha. Já fiz o piquezinho aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Fiz um piquezinho aqui no meio da minha toalha de prato, do meu alvejado, e um piquezinho aqui no meu, na minha barrinha. E vou encontrar aqui, meio com meio, e alfinetar pra gente tá passando uma costurinha aqui na pontinha, certo? Alfinetando. Bem certinho aqui, ó. Aqui, ó, vamos aqui abraçar, né, pra gente fazer aqui o nosso acabamento. Abraça o paninho aqui, acerta direitinho, né, pra ficar bem certinho. E vamos abraçar o nosso paninho aqui assim, ó, pra fazer aquele acabamento, aquele acabamento bem bonitinho. Desse lado, deixa eu ver se tá certinho aqui. E do outro lado também é a mesma coisa, tá? Vamos acertar bem direitinho aqui, ó, e vamos tá prendendo aqui com clips, alfinetes, o que você achar melhor, tá? Vamos na máquina, com o pezinho de máquina, e vamos costurar aqui. Aqui, meninas, ó, costuradinho com o pezinho de máquina, tá certo? Bem costuradinho aqui, tá certo? Agora vamos virar o nosso paninho assim, ó, do lado de cá, e vamos passar aqui, ó. Vamos passar assim, ó, jogando o paninho pra lá. Dessa maneira aqui, ó, certo? Passadinho, vincadinho. Então, você passou jogando o tecidinho, ó, deixando o tecidinho no avesso do seu pano de prato, esticadinho pra cima do tecido, tá? Então, você passou assim, correto? Bem passadinho. Vamos virar assim agora, ó, viramos pra cá, tá? De maneira que, ó, o pezinho de máquina, ó, o seu tecido fica esticadinho, tá? E a sua barra vai subir aqui pra cima do lado direito, ó, deixando tudo alinhadinho com esse acabamento aqui atrás. Certo? Então, também vamos passar aqui. Correto? Vamos deixar aqui tudo esticadinho. E vamos dar uma esticadinha aqui também, ó, no avesso também, pra ficar tudo alinhadinho, tá? Vamos alfinetar aqui nossas pecinhas. E vamos continuar aqui marcando. Alfinetando tudo, ó. E vamos aqui, ó, vamos embutir aqui agora a nossa costura, a nossa barrinha aqui, ó, pra dentro. Vamos dobrar ela aqui, ó. E vamos seguir a linha do nosso pano de prato aqui, ó, do nosso alvejado. Alinha bem direitinho aqui, olha. Bem certinho. Certo? E do lado de cá, a mesma coisa. Agora, vamos fazer o quê? Vamos costurar fechando só as laterais, tá? Essa lateral aqui. E essa lateral aqui. Pronto, meninas. Tudo costuradinho, tá? Já rebati aqui, ó. Também costurei aqui, bem pelo lado do avesso. Costurei bem aqui na pontinha do nosso acabamento aqui no avesso, tá vendo, ó. Bem costuradinho aqui do avesso. E aqui, pra prender bem esse tecidinho e depois não ficar soltando aqui. Então, já dei o acabamento aqui embaixo, tá certo? Vamos pegar aqui agora, ó, o nosso quadrado que nós separamos. Olha, separamos o nosso quadrado, tá certo? E vamos, ó, encaixar ele aqui, dessa forma aqui, tá? O que que vamos fazer aqui? Vamos marcar aqui, olha, na parte de cá. Deixa eu puxar aqui, ó. Um centímetro. Marquem aqui, por favor. Olha, um centímetro, meninas, ó. Marquem esse lado aqui. Que vai ficar pro lado de cá. E esse lado aqui que vai ficar pro lado de cá também. Vocês marquem aqui, olha, um centímetro, ó. Certo? Agora, a gente vai no ferro e vamos, olha, tá vendo? Vira pro lado do avesso. Aqui você vai vincar em cima da marcação que você fez de um centímetro. Tá? Ó. Aí, meninas, ó. Depois de tudo vincadinho, olha, cortamos as pontinhas, tá? Fica bem bonitinho assim, ó. Um triangulozinho, tá vendo, ó. Juntamos aqui, cortando. Aí você vai colocar aqui em cima da sua pecinha, a linha bem aqui na lateral, tá vendo? Aí você coloca só aqui um pouquinho, por cima, ó. Sobrepõe aqui em cima da sua faixinha e alinha bem aqui na lateral, tá? Vamos marcar com alfinete, com as presidiozinhas, né? Um bom alfinete. Se você tiver aí, ó. Dos dois lados, vamos fazer isso, tá? Assim, ó. Certo? E aqui também. Agora, vamos na máquina costurar aqui. Aqui e aqui. Ó, meninas, preguei, ó, minhas duas peças, tá? Desse jeito aqui, ó. Do lado e de outro, tá bom? Vamos alfinetar essa pecinha aqui. Ó. Prender aqui assim. E vamos fazer o seguinte. Você vai pegar o seu passa-fita, que você mediu 23 centímetros, tá? Então, você vai pegar, vai virar ele assim do lado avesso. Vai pegar uma pontinha e vai fazer assim, ó. Vai dobrar. Deixa eu colocar aqui no amarelinho pra vocês verem, ó. Pega a pontinha e alinha bem aqui em cima, ó. Como se fosse fazer um canto mitrado, tá vendo? Ó. Faz um triângulozinho aqui assim. Dá uma vincadinha. E aí, você coloca ele bem aqui, ó. Na pontinha. Assim. Bem alinhadinho, tá? Então, ó. Prega com clips aqui ou com alfinete. Tá? E aqui embaixo você prega com um alfinete. A linha é bem assim certinho, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Aqui embaixo você corta um pedacinho, ó. Corta esse pedacinho aqui, ó. Isso. Deixa eu soltar aqui um pouquinho. Já tô com meu dedo preso aqui, não vai sair. Retrocesso. E vamos aqui, ó. Estica aqui o paninho de baixo, ó. Bem esticadinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, ó. Costura tá toda alinhadinha aqui, ó. Tá? Tudo por igual, certo? Vamos pro outro lado. Aqui vamos virar o nosso paninho aqui de ponta cabeça, porque já é o espelhado, né? Vamos lá. Mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui. Mesma coisa, olha. Seu bordadinho, seu passafita vai ficar posicionado aqui, tá vendo? Aí é a mesma coisa, olha. Pega seu passafitazinho, vira aqui do lado avesso. Joga ele assim, ó. Faz um cantinho mitrado nele, certo? Aí vem, ó, e coloca aqui. Alinhando, tá vendo, ó? Alinhando seu passafita aqui, tá? Vamos marcar aqui, ó. Marcamos, ok? Bem marcadinho. E aqui a gente alfineta pra prender aqui. A gente alfineta aqui. Deixa eu alfinetar aqui. Botar um alfinetinho aqui. E aqui a gente corta um pedacinho, tá? Aqui, ó. Aqui a gente corta um pedacinho. Ó. Vou botar a torta aqui pra dar minha mão. Pronto. Agora vamos fechar isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer diferente, olha, meninas. Vamos lá. Vamos prestar atenção, tá? Ó. Estica seu paninho aqui. Tá tudo direitinho. Ó, vamos lá. Vou começar por aqui, ó. Por baixo, tá? Pra que vocês vão entender melhor. O processo, certo? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Tirei o alfinete, ó. Aí, ó. Quando chegar aqui, ó. Tira. E segura aqui com o dedo. Acertando tudo bonitinho aqui, ó. Vem, ó. Aqui, chegando aqui, vocês vão, ó. Deixou sua agulha arriada dentro do tecido. Levanta o seu calcador aqui, ó. E gira. Aí sim você vai fazer conforme eu falei da primeira vez lá do outro lado, ó. Aí você vai fechar essa lateralzinha, ó. E vamos girar o pano, ó. Assim. Pra fechar logo o lado de cá. Tá vendo? Ó. Vocês entenderam? O processo. E pronto. Agora, vamos fechar embaixo aqui, ó. Ó. Agora, vamos colocar o nosso bordado inglês, nosso passa-fita. Agora, vamos colocar o passa-fita aqui no meio. Deu uma emboladinha aqui, mas depois a gente vai dar uma arrumadinha aqui. Ó. Pode tirar os alfinetes, tá tudo presinho. Vamos pegar um do nosso bordado inglês, né? Que mede a largura do seu pano, mais dois centímetros de cada lado. Dobra desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Coloca aqui, ó. Bem aqui no meio, tá vendo? Ó. No meio, ó. Certo? Bem ajeitadinho aqui. E vamos prender aqui, ó. Assim. Aí, você vai alinhando. Alinhando aqui, ó. Você vai ter a direção da sua fitinha. Aqui, ó. Bem no meio da costura. Você olha assim, joga a sua fitinha bem assim, ó. No meio da costura. Tá? Tá? Tá vendo, ó? A fitinha bem no meio aqui da junção aqui dos tecidinhos, ó. Chegando aqui no final. Se for preciso cortar um pedacinho, você corta um pedacinho aqui, ó. Tá? Pra não ficar muito grande aqui essa dobra. Tirar um pouco de linha daqui. Ó. Dobra aqui, ó. Assim. Alinha bem aqui. Aqui. Bem alinhadinho aqui, ó. E aí, a gente prende aqui. Presta atenção, hein, menina. Presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Assim. Aí, você vira e vamos fazer a mesma coisa. Fecha a lateral. Ó. Viramos o tecidinho de novo. E vamos fazer o nosso acabamentinho aqui. Chegando aqui, ó. Nosso encontrinho aqui, tá vendo, ó? Ó. Ó. E fechamos aqui. Tá pronto aqui o nosso acabamentinho da barrinha. Ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Meninas, ó. Ficou assim, ó. Desse jeito. Certo? Agora, vamos lá. Colocar aqui o acabamento aqui no topo, olha. Aqui desse lado aqui. Parte de cima. Ok? Aqui eu vou fazer uma coisinha mais simples. Que eu vou fazer ainda uma decoração no nosso... No nosso trabalhinho, olha. Aqui eu vou colocar só... Uma... 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 Um passafita. Tá? Então, a mesma coisa. Você vai dobrar aqui. Você vai dobrar aqui. Dos dois... Das duas pontas. E vai prender o seu passafita aqui, tá? Pronto, meninas. Olha. Aqui, meus amores, ó. Coloquei aqui o... O passafita. Tá vendo, ó? Direitinho, né? Dá pra ver certinho. Então, vamos lá. Terminando aqui o nosso... Vamos continuar aqui com o nosso... Nosso trabalhinho. Vamos ainda agregar aqui valores, né? Pra gente tá tirando aqui... Uma venda, né? Bem... Um valor bem legal aqui nessa peça aqui, tá bom? Vamos agregar valor pra gente poder estar... Obtendo uma renda melhor. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui em cima, olha. Esse girassol. Uma margarida. Nem sei o que é isso aqui, ó. Acho que é um girassol. Uma margarida. Uma margarida, certo? Então, eu desenhei aqui. Vou deixar esse desenho lá na descrição do vídeo pra vocês pegarem, tá certo? Então, passei meu desenho pro termocolante, tá? Passei meu desenho pro termocolante. Já coloquei aqui no meu tecidinho do lado do avesso, né? Conforme vocês sabem como é que faz. Quem não sabe, dá um pulinho lá no meu canal. Tem bastante coisas sobre como fazer aplique no termocolante. Tá certo, meninas? Então, vamos fazer o seguinte. Já desenhei aqui o meu girassol, a minha margarida. E aí, eu vou recortar aqui, ó, em cima da linha. Ó, recortei aqui, ó, o meu girassol, tá? Certo? O miolinho eu já desenhei aqui, olha. Tá vendo? Já coloquei o meu tecidinho marrom, né? Que vai ser o miolo da minha flor, tá? E aqui eu fiz um buraquinho pra poder eu tá fazendo o trabalhinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Da seguinte forma, olha. Vocês vão virar a toalha de prato de vocês pelo lado do avesso. Tá certo? E vão aqui, olha. Eu já marquei esse buraquinho aqui, ó. Fiz uma marcação aqui. Certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai descolar aqui, ó, o seu aplique. O adesivo do aplique, olha. Descola aqui o adesivo, ó. Tá? Então, ó, aqui tá a cola. Só que ela não vai colar enquanto você não passar o ferro. Enquanto você não aquecer aqui com o ferro, você vai poder manusear esse trabalhinho aqui. Essa pecinha aqui no seu trabalho, tá bom? Então, você vai pegar assim, ó. Pega o lado do avesso, o lado direito, e joga assim, ó. Em cima do avesso do seu paninho de prato. Tá? Coloca aqui, e você vai costurar aqui, ó. Vai costurar bem aqui, assim, ó. Certo? Eu vou lá costurar o meu, e já volto aqui com vocês pra tá mostrando como é que a gente vai desvirar isso aqui lá pro lado direito. Ó, meninas, tá vendo, ó? Costurei, cortei já, e já, olha, picotei, ó. Porque isso aqui é uma curva, a gente vai virar, entendeu? Então, pra não ficar enrugado lá do outro lado, a gente dá uns picotezinhos assim, ó. Tá vendo? Agora vamos virar a nossa pecinha pro lado direito. Olha. Vou virar toda ela assim, ó, pro lado de cá, e vamos virar nossa pecinha pra cá. Assim, vendo? E aí, vamos, aqui a gente vai, com o ferro, a gente vai abrindo ela aqui, ó, direitinho na toalha. Ó. Certo? Estica a sua toalha pra não ficar enrugando. Tá? Faz um trabalhinho bem caprichadinho, tá, meninas? Olha. E vamos colocar aqui, agora, pra aquecer no ferro, pra poder essa pecinha colar aqui na nossa toalha, tá? Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu pegar minha tábua aqui, já jogar aqui em cima. Certo? Não puxa muito, pra poder não enrugar muito. Deixa ela, o pano branco lá pra trás. Puxa assim, ó. Depois a gente vai casear aqui, esse branquinho aqui também ele esconde um pouco, tá? Então, vamos aqui. Arrumar aqui. E vamos passar aqui, ó. Vamos agora, ó. Ele vai assentar aqui no tecido, tá vendo, ó? Aí você vem com o seu girassol, olha. Marca aqui, ó, no seu molde lá, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Ó, risca aqui. Tá? Mesmo assim, você vai medir aqui, ó. Ó, vai ficar certinho aqui, certo? Vai ficar certinho aqui na coisa. Aí você vem e corta aqui. Olha. Recorta aqui um pouco, ó. Quando você for recortar, não recorta muito aqui em cima do risco, não, olha. Corta um pouquinho mais na lateral, assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Tá vendo? Faz esse recorte aqui, pra você pegar bastante desse marronzinho aqui, pra fazer o miolinho do girassol. Tá vendo? Então, aí, vamos tirar a película. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Bem centralizadinho aqui. E vamos, olha. Vamos fixar aqui agora a cola, pra ficar bem bonitinho aqui, tá? Então, o que que nós fizemos? Fizemos um ilhós com aplique de margarida. Tá vendo? Normalmente eu coloco a margarida aqui embaixo do nosso paninho. Dessa vez eu fiz a margarida aqui, aproveitei e fiz um ilhós. Vamos lá, casear tudo com marrom, pra sobressair bastante aqui o nosso girassol, tá bom? Vou na máquina casear e já retorno aqui com vocês. Olha, meninas, como que ficou nossa flor, tá? Aqui, ó, é o ilhós, onde você vai pendurar a sua toalha, tá certo? Então, agora, vamos fazer o acabamento do lacinho aqui embaixo, tá? Vamos colocar o nosso lacinho bem aqui no meio da nossa pecinha. Como nós vamos fazer? Aquela pecinha que você cortou, 17 por 15, você dobrou aqui na lateral, vincou no meio, assim. Vincadinho, né? Agora você vai pegar seu meio, uma partezinha da pontinha, vai jogar aqui pro meio, vai pegar outra parte, jogar em cima da dobrinha aqui, ó, da outra parte. Sobrepõe aqui uma sobre a outra e vamos costurar a lateral. Ó, costurei das laterais, certo? Agora vamos cortar aqui, ó, um pouquinho aqui dos biquinhos, das pontinhas aqui. Vamos virar, ó, pela aberturinha que ficou aqui no meio, ó, vamos virar. Acerta as pontinhas pro seu lacinho ficar bem bonitinho nas pontas, olha. O lacinho com uma ponta bonita é tudo, viu, gente? Então, ó, vamos acertar bem assim as pontinhas. Certo? Tudo fechadinho, viramos pro lado de cá. Aí você vai virar, ó, seu tecidinho com abertura pra baixo, tá? Vai dobrar aqui no meio, certo? Aí você vai dobrar assim, ó, uma vez pra cá, uma vez pra cá, igual um leque, tá vendo, ó? Vai virar e vai fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Dobra uma vez pra cá e uma vez pra cá. Pronto, tá feito o seu lacinho, ó. Tá vendo? Agora você vai na máquina e vai costurar no meio. Ó, costuramos o meinho, tá? O lacinho, lacinho pronto. Agora vamos pregar agora esse, o miolinho, né, do lacinho, né? Então, o miolinho vocês preguem aí, né? Do jeitinho de vocês. Eu vou tá aqui pregando do meu jeito aqui, tá bom, meninas? Vou dobrar pra cá, dobrar pra lá, ó. Cortar um pedacinho aqui. Vou dobrar assim. Dobra a pontinha pra dentro pra não ficar aparecendo essa costura aqui. E faz o acabamento aqui por cima do outro aqui, ó. Joga ele pra cá assim. E faz, e vem com o acabamentinho da pontinha dobrada, ó. Desse jeito aqui, ó, tá vendo? E aqui eu vou prender com a linha. Já coloquei aqui a minha linha dobrada. Vem por dentro, pra esconder o nó da linha, né? O arremate da linha aqui. E vou já aqui, ó. Prendendo o meu lacinho aqui. Procura fazer um acabamento bem bonitinho, né? Pro lacinho não ficar aparecendo nada, né? De avesso, de linha. Ó. Quando você for fazer o seu arremate, ó. Você dá aqui o seu nó. Peraí, deixa eu puxar aqui, ó. Ó, faz o seu arremate aqui, ó. Uma vez. Duas vezes. Aí você puxa, ó. Puxou, deu o nó. Aí você vem aqui, ó. Enfia a sua linha pro lado de cá, ó. Por dentro. Puxa. E corta aqui embaixo, ó. Pra não ficar aparecendo a linha do arremate aqui em cima, tá bom? E o lacinho, ó. O miolinho já tá pronto. Certo? Agora vamos colocar ele na toalha. Vamos pegar a toalha e levar lá pra máquina, porque vamos colocar aqui na máquina, ó. Vem comigo aqui, vem. 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 Aqui, ó. Seu lacinho vai ficar bem aqui. Ou aqui, onde você quiser. Acho melhor colocar ele bem aqui, ó. Bem no meizinho, tá vendo? Aí você vai, ó. Costurar em cima de uma pétala do lado de... De um lado e de outro aqui, ó. Retrocesso, tá, ó. Retrocesso aqui. Ó, corta aqui. Aí você dá os gominhos assim, ó. Vem pro outro lado e faz a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Pronto. Cortou. Gira a sua toalha assim, ó. E vamos pro outro lado aqui, ó. Aí a mesma coisa, é o mesmo processo, ó. Pronto. Ó. Juntou os gominhos aqui. Aí você vem aqui, ó. Desse ladinho aqui da pétala da florzinha e da do laço, né, ó. Prontinho. Seu lacinho está prontinho, com os gominhos tudo bonitinho. Vou lá pra mesa mostrar pra vocês, tá? Ó. 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 Bem presinho. Tira as linhas todinhas, ó. Aqui o avesso, ó. Aproveitar, ó. Mostrar o avesso da nossa peça, como é que ficou, ó. O acabamento ficou perfeito, tá vendo? Aqui o acabamento da florzinha que nós fizemos. Ficou tudo bonitinho, perfeitinho, tá? Assim ficou a nossa peça, ó. Bem acabadinho. O lacinho tá feito aqui. Pode passar o ferro aqui, ó. Pra alisar, né? Pra quando você for lavar. Você vai, ó. Ficou bem presinho o lacinho, ó. Aqui tá o trabalho feito. Espero que vocês tenham gostado. Agregando valor aqui as suas peças. Coloquem, feita a peça de vocês. Coloquem, coloquem apliques. Coloquem laços. E vamos agregar valor à peça de vocês. Então, aqui está a pecinha. Vamos presentear aí, chegando o dia das mães. Vamos vender pra gente obter um valor, né? Pra somar aí na renda de vocês. Tá certo, meninas? E vamos também fazer pra que a gente possa exercitar os nossos músculos. Exercitar a nossa mente. Nós precisamos fazer um trabalho manual, tá? A ideia é você fazer um trabalhinho manual uma vez por semana, tá bom? É o mais indicado pra você tá aí se exercitando. E você não ficar parada aí só assistindo televisão, tá, meninas? Então, está aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tenham curtido. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com as pessoas que precisam assistir. Um vídeo de trabalhos manuais, tá bom? De costura criativa. Tem muita gente que precisa assistir um vídeo, um trabalhinho de trabalhos manuais, de costura criativa. Muita gente precisando aprender. Não sabe por onde começar. Então, assim como você tá assistindo esse vídeo aqui bacana, né? Bem interativo aqui. Bem passo a passo. Vamos ajudar as pessoas também a acharem o vídeo. Então, compartilhem. Curtam bastante lá no canal, por favor. Dê o joinha de vocês. E não deixem de se inscrever, tá, meninas? Vocês que estão chegando agora no canal, se inscrevam lá, tá bom? E é isso aí, meninas. Espero que vocês façam bastante pecinhas dessas aqui bem bonitas. Usem a criatividade de vocês. Façam bastante colorido, bem bacana. Se não quiser fazer o girassol, tem vários termocolantes, tem vários moldes lá no vídeo que vocês podem estar me solicitando que eu envio pra vocês, tá? Só me pedir lá que eu tô mandando pra vocês os moldes, tá bom? Não faço questão de enviar. Envio pra todas que me pedirem, tá? Pode copiar, faz igualzinho. Pode pedir os moldes que eu mando pra vocês, tá? Vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. 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 Tchau, tchau.